É o que vai com a blackout e quebrar todo mundo assim, mano. Meu time não tem nem vergonha, cara. Pegando o lobby bom, os cara falou que ia contra o DG. Mano, 110 da Viper, guys. 110. Tira a Viper. Vou plantar pra caverna. Mano, vou mirar DD de scout, véi. Mira a ponte lá. Mira a ponte, costas. Não. Ponte, ponte, ponte. Os dois, os dois, os dois. 110, 110 desse. Ponte em cima, ponte em cima. É, bota, só esse cara te vira uma alpinha, né, vendo? Os cara tá meia-da assim, é muito bom, véi. Dou. É, pirâmide, a gente. Subi. Hoje tá... Tô olhando postas. Ah, o cara me deu... Ah, nem se lembra que é outro. Caralho, mano. Corre essa. Não, não, não. Força não. Tenho pro próximo. Coloquei lá o DGzinho, tô ligando. Os cara tá pegando. Chegando, TH. Tá caminhando nela. DD, DD. DD e... DD. Mais um DD, metal. Mas os estados não há, mano. Vocês não olham nada. Fico impressionado. Fico no meio. Ponte em aberto pra garagem, de novo. 101. 101 no chamber. Tá, tá ligado. E vandal aí, sobra. Boa, boa. Amassaram. Dor no ar. Tô olhando o quê? Dor do ar. Por que eu respeito. Caralho, mano. É muito bom jogar com cara bom, véi. Ah, pra trás do amarelo. Cê tá no amarelo. Cê tá no amarelo. Mano, tô fudido, véi. Que nem no chamber, véi. Caralho, mano. Que jogo é esse, véi? Eu chamei, eu chamei também. Calma aí, não é pica não. Mano, tô indo lá, véi. Vou pegar esse pack, véi. Ótimo. Esquerda eles, tá. Último jogador vivo. Valeu. 50 nela. Tem um. Vamos tirar ela. Último jogador vivo. Ok. Grupo pinguisso, né? Restam 10 segundos. Valeu. Ó, paredão 1. Pra trás. Acho que é base, mano. Acho que é costas, ó. É um base, bro. Tudo bom, bro. Cê até chegou somando. Cê até chegou somando. É aqui, tagzinho. É aqui, é aqui, é aqui. Caralho. Caralho, o corte que eu dei no cara, viado. Avançar. Pirâmide, pirâmide. Não, não consigo quebrar, não consigo quebrar. Acabou na parede, acabou na parede. Último jogador. D, D, D. Spike no chão, ar. Certa um ínimo. A porra. A porra, até a gazinha. Certa um ínimo. Magistra. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Localizando. Inimigo no local. Tá aí. Certa um ínimo. Morrer, ia ser um saco. Spike plantado. Último jogador bicho. 136, Jets com o meu. Sua, suave. Meio, atrasado. Vai subir, D.D. Vou jogar no D.D. Bombe já, véi, Jets. Ai, isso. Olha. Spike no chão, ar. Ele vai matar o D.D. Último jogador bicho. Noooosssss. Valeu, mano. Nossa, trolei hard ali o TH. Morrer na smoke, véi. O que é a nossa, véi? Maestro. Caverna, caverna. Tô meio HS, caverna. Aqui no A, tem pra... Entrou, entrou. Eu sou meio rei. 70, mano. Morrer na smoke, mano. Tem que dar, mano. Isso, não tem problema. Boa, amassou. Caralho, ele foi na block mesmo, véi. Parece que eu era mais forte. Agora é assim. Direito, é fora. Eu não sou direito. Valeu. Pra blackout quebrar todo mundo assim, mano. Meu time não tem nem vergonha, cara. Prolei pra caralho, véi. Mano, eu acho melhor... Vai, Joveu, sai, será? Também acho, mano. Acho melhor deixar o solto, véi. Toma. Bloqueando visão. Tô fio aqui na A. Cypher jogando A. Close, close, close. Caralho. Bicho fio aqui. Ele, ele, ele. 65, 65 da gente. Tá sem faca. Me ultrapassar. Bora, 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 Tiocazê. Bora ganhar a vida. Meio. Meio, 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 meio. O Chambler. 120 no sobra, 120 no sobra. 40. 40. 40 deles só. Aqui vai dar o carnage, né? Spike no chão, meio. Left no jogador. Isso, tá? A trepa e o... Nós estão ali. É, eu. Nossa. Perde quando separei dois errados, achei que é da merda. Entrou, mano. Burra. 80. Spike A, Spike A. É, é, é. 40 da jet, mano. Nossa, tu foi boot, IH. O cara tava atirando ali. Esquadra, 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 esquadra. Deu, Nilba, Nilba, Nilba. Nilba, Nilba, Nilba. Cê ainda vai, Per. Último jogador aqui. Valeu, bora. Não se mete comigo. É, é, é. Tem metal também. Não era metal. Metal, metal. Não existe, Fuga. Não existe, Fuga. Vai pro fio aqui, Gabriel. Drona. Achei merdinha. Drona o DD, drona o DD, o seu, velho. Na parca tá DD. Caralho, velho. O que foi essa, mano? Dama, é. Dobra. Na moral, se manda, mano. Tá horrível. Botou na cara toda hora pra jogar contra o rei, porra. Pessoa, mano. Pessoa do nosso time. Esse moleque é bom também. Metal abriu, metal abriu. Spike no chão, A. Subrei spot. Viper 120. Vai, vai, vai. Outro é o Viper. Só tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa, mano! Boa, mano! Caralho! Vamos buscar esse jogo, velho! Tá bem, eu vou matar um, velho. Desativa rápido. Desativa. Ativei, ativei. Boa. É todo mundo aqui, velho. Chambra... Espera aí, espera aí. Spike no chão, A. Nossa, aqui é da dor. Resta um inimigo. Inimigo A. Boa! Boa, boa! Boa, boa! DG, guys. Caralho, não tem H! Quebramos, porra! Não é bad aí, guys. Tem o que fazer? Não tem, né? Ai, mano, não dá. Caralho, viado, o DGzinho tá dando muita bala, viado. Tem uma hora que ele me deu dois Hs varado na porta, eu não tive nem o que fazer. Viado, eu não tive nem o que fazer, viado. Só morri, tio.